E aí galerinha, tô chegando aqui no supermercado Jumbo pra comprar algumas coisinhas que estão faltando lá em casa então vou aproveitar, gravar esse vlog e mostrar tudo pra vocês vem comigo! Lembrando gente que aqui no supermercado Jumbo não tem mais sacolas plásticas então a gente traz aqui as nossas sacolas de casa pra poder fazer nossas compras Aqui é a entrada do supermercado Jumbo e tem uma coisa bacana que a gente pode marcar a hora pela internet hoje não tem fila, mas final de semana geralmente tem mais fila então quem marca a hora não precisa de ficar nessa fila Aqui na entrada tem essas toalhinhas pra desinfetar o carrinho ó, só vai pegar aqui e mostrar pra vocês passa aqui pra limpar o carrinho um negocinho aqui ó, pra lavar as mãos e aqui pra descartar a toalhinha uma coisa muito comum aqui no Chile, esses pacotão de batata gente, olha aqui esse tamanho tem 420 gramas, olha o tamanho do pacote custa R$1599,00 aqui nesse Jumbo tem uma parte enorme de produtos sem glúten fica logo na entrada aqui veganos, muita coisa vegana ó sempre tem gente me perguntando Rose, tem produto vegano aí? livre de açúcar pra cá tem mais ó orgânicos então tem essa parte grande aqui com várias opções de produtos até sorvete aqui as opções de leite leite de soja leite de amêndoas leite vegetal bebida de aveia então assim, muitas opções vou levar aqui um pão integral R$2.189,00 essa marca aqui parece que tem essa marca no Brasil, né gente? vou colocar aqui no carrinho tem muitas opções de pães também pão pra cachorro quente pra candoíche tudo aqui é pão pão, 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 pão tem essas opções de pães congelados também tá vendo? ayuia pão integral barritas marraquetas ciabatas muitas opções de pães congelados tortas, bolos, doces também tem bastante por aqui, ó falta três leites de chocolate esse aqui pão aqui que é de naranja e aqui tem os pães embalados agora estão todos assim nesse saquinho por causa da pandemia, né? eu não gosto não acho muito plástico, né gente? olha aí queijo também tem bastante achei até essa marca presidente, ó que eu já tinha achado já tinha achado requeijão e a manteiga eu lavo sempre e compro, né Flávia? queijo lá em casa não falta não em casa de mineiro vocês sabem como é, né? mais queijos olha isso e aqui também, ó aqui 8.999 pesos ó gente, eu falo com vocês casa de mineiro nunca falta queijo olha o tanto de queijo que o Flávia já colocou aqui no carrinho ó atenção queijo, queijo queijo uai gente e esse tomate aqui olha que essa cor nunca tinha visto olha cor estranha os tomates aqui geralmente são muito bons gente esse aqui que eles chamam de racimo viu? vocês notem essa e a pauta aqui é o seguinte falta para dois ou três dias então se aperta ela ela ainda tá durinha ih, chopei onde que tá a pauta pra hoje? essa dois a três dias dois a três dias é só tem pra dois a três dias não tem pra comer hoje não olha as cabaneirinhas uma coisa interessante carcúcula aqui é vendida por peso ó cúrcula agramel pequenininha e eu ainda wonder onde você está e se você encontrou um caminho de fora do escuro as histórias que eu já me contei nunca parecem deixar o meu mente hum essa rua que eu sou Tuna uma fruta muito comum hoje no Egipto assim olha gente vamos ao básico quanto custa um quilo de feijão aqui no Chile aqui ó dois mil e setenta e nove essa marca aqui geralmente é bem boa mas vocês podem ver que tem muita lentilha muitas opções de lentilha porque o chileno come mais lentilha do que feijão além de lentilha tem também garbanzos que é grão de bico também os chilenos comem muito arroz gente geralmente os pacotes de arroz aqui são de um quilo então aqui ó um quilo de pacote de arroz está aqui mil duzentos e noventa e nove pesos chilenos aqui dificilmente a gente vai ver pacote de arroz de cinco quilos igual tem no Brasil podem ver aqui ó a maioria é de um quilo aqui tem ó de dois quilos três mil quatrocentos e cinquenta e nove pesos gente eu estou em choque o tanto que azeite encareceu ó antes a gente comprava esse azeite que por cinco mil pesos agora está sete mil trezentos e noventa e nove muito caro muito caro muito caro estou em choque vinhos gente vinhos são uma infinidade de opções por aqui espomantes vinhos brancos vinhos tintos rosês isso aqui não falta ó outra coisa que tem muita variedade aqui são águas saborizadas de tudo quanto é sabor maçã pera por aqui tem mais suco de aloe vera temos por aqui ó já provamos não gostei muito custa dois mil quatrocentos e cento e nove pesos papel higiênico é um negócio muito caro aqui no Chile já mostrei em outros vídeos esse aqui por exemplo ó ele vem com vinte e quatro bolos custa dez mil quatrocentos e noventa e nove pesos e aqui eu tenho um outro de quarenta rolos que custa quatorze mil duzentos e noventa e nove pesos de leite leite quanto custa um litro de leite aqui no Chile oitocentos e noventa e nove pesos esse é semidescremada que é desnaçada pra cá tem mais esse aqui oitocentos e setenta e nove pesos esse aqui leite é sem por cento natural pra cá tem mais oitocentos e quarenta e nove pesos a gente não veio pra fazer a compra do mês compramos coisinhas que estavam faltando lá em casa arroz feijão pão uma água com gás que a gente gosta de tomar um dinhozinho leite azeite salmão carne algumas frutas linguiça e vamos pro caixa tá aqui nossa sacolinha bem bacana aqui no junho tem duas opções de caixas tem esse aqui que é o autoserviço que você mesmo passa as suas compras e paga e tem a outra opção que tem caixa né tem uma pessoa no caixa pra passar as suas compras já passamos pelo caixa embalamos as nossas compras e aqui tá a notinha então vamos lá quanto custou a nossa compra olha o que tá aqui ó cento e antes aqui nos supermercados tinham os embaladores que a gente deixava uma propina uma moeda pra eles mas agora na pandemia eles não estão mais então a gente mesmo embala as compras tchau 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 tchau